Bom, chegamos aqui a Charbonne. Nossa terceira parada do dia, né? É, estamos em frente à catedral. Uma das mais antigas, ou da mais antiga, mais famosa catedral gótica da França, né? Da França. Estou saindo para a zada. 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 Regina, um pouquinho escuro demais, não acho? É. Está faltando iluminação aqui. Tiraram aqueles negócios de velas. Velas é novo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL